Oi, oi, gente, eu sou a Pipoca, e hoje eu vim fazer outra reclamação aqui. Hoje eu tava lá quietinha no meu canto, de repente a Sumana veio, com dois papelzinhos pro meu lado, e eu caí, e escolhi o errado, vocês acreditam? Olha, me ferrei, me ferrei, e aí de repente eu já vi ela chegando, já desconfiada, já com meu shampoo, falei, e agora? Tentei correr, mas não deu não, gente. Não é porque vocês me veem aqui nadando, que quer dizer que eu gosto de tomar banho, viu? Eu gosto de tomar banho no Rio só, mas banho de verdade, eu odeio banho, gente, odeio, odeio. Só que vocês não vão acreditar no que que eu descobri, essa bandida, ela já tava já combinando de me dar banho, já fazia era tempo, por que que vocês acham que ela convidou visita pra vir aqui em casa? Pra ajudar a dar banho, porque ela sabe que ela sozinha não vai dar conta de dar banho em mim, que aí eu vou fugir, entendeu? Mas aí ela chamou outra pessoa, e aí com quatro mãos pra me segurar, né, como vocês estavam vendo, não teve jeito. Eu tive que tomar banho. E o dura aqui, ô, banho longo, gente. De vez em quando eu fingia, né, que eu tava gostando, né? Mas eu não tava gostando não, tá bom? Só pra deixar claro que eu não gosto de banho. Humana, não quero mais tomar banho, viu? Já vou aproveitar e deixar aqui uma dica pros meus amigos. Quando a humana de vocês vier com um papelzinho pro lado de vocês, não pega não, não pega, vira cabeça, vai dormir, sabe? Porque é furada, é furada. Isso é certo. Esses humanos só dá trabalho pra gente. A gente não pode nem querer cheirar o papel, pra ver se não há uma comida, um negócio diferente, entendeu? Fui cheirar o papel e me ferrei. Agora, né, tem que arcar com as consequências, mas nunca mais eu vou cheirar papel. Porque vai que eu cheiro de novo o papel e a banho. Já pensou? Hum, tem que tomar banho de novo. Agora, se Deus quiser, só ano que vem, só pra eu não tomar outro banho. Mas, na verdade, eu nem sei porquê que ela me dá banho, sendo que eu posso ir lá na represa, nadar. E é a mesma coisa, gente. Eu já expliquei pra minha humana, só que ela não me entende. Cês acreditam? Já expliquei pra ela, já que é banho do meu jeito e água do meu jeito, só que é um jeito que eu gosto. Só que ela não entende, ela tem que ficar me passando esse negócio aí que faz espuma. Mas, enfim, gente, graças a Deus o meu banho acabou. Depois de cinco mil anos, né? Eu pensei que não ia acabar. Mas, cês acreditam que elas deu banho, deu banho, demorou tanto tempo. E depois que acabou o banho, eu tive que pegar minha língua. E acabar de me dar banho direito, porque essas humanas não servem nem pra me dar banho direito. Então, ó, segue a minha dica. Veio com um papelzinho pro seu lado, corre! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.